Domingo, Domingo, Domingo Legal Olha gente, deixa eu falar da Lucinha Araújo que ela é um exemplo de vida. A mãe de Cazuza, após a morte dele, ela reuniu as forças para fundar a Sociedade Viva Cazuza, que é uma instituição que atende crianças e adolescentes portadores do vírus HIV. No ano passado, eles estavam precisando de um carro e nós conseguimos ajudar. Veja a entrega do outro veículo. No dia 12 de outubro, o Domingo Legal prestou uma homenagem mais do que merecida a um grande astro da música. Cazuza foi reverenciado por importantes nomes da cultura brasileira. Somos amigos do primeiro momento em que nos vimos até o fim da vida deles. Somos amigos. Para mim essa coisa não acabou porque não está aqui. Somos amigos. Ney, por que a gente é assim? Olha, o que eu conheci, Cazuza, ele era um menino travesso, ele era um menino muito carinhoso, adorava cantar e adorava me ver. Um cara que tinha atitude de roqueiro e coração de MPB. Faz parte do meu show, meu amor. Cantor e compositor, ele deixou uma obra imortal e suas ideias continuam fazendo a cabeça de muita gente. Ideologia, a vida de um beijo. No mesmo ano em que Cazuza se foi, seus pais, Lucinha e João Araújo, fundaram a Sociedade Viva Cazuza. A instituição abriga crianças carentes com HIV e trabalha para que elas possam levar uma vida digna e uma infância saudável. Para manter tudo isso funcionando, a instituição precisa de ajuda e o domingo legal fez a sua parte. Eu queria chamar aqui ao palco um dos nossos parceiros, que é presidente da CRV, Produtos Naturais do Brasil, que vai doar uma Kombi novinha com 12 lugares para a fundação Viva Cazuza. Rafael, oi, Rafael! Lucinha Araújo. Conta para a Lucinha, conta para a Lucinha da sua empresa boa. Olha, gente, é um prazer para a gente, Gugu, da CRV, estar participando de uma causa tão nobre. E é nesse embalo, Gugu, que nós estamos presenteando a Casa, a Sociedade Viva Cazuza com essa Kombi, né? Vai dar para levar todas as crianças. Tem 12 lugares... Exatamente. Eu queria dizer, eu estava ouvindo aqui, que o carro que vocês utilizam hoje tem 5 lugares. Então nós estamos, além de duplicar, estamos dando um automóvel, uma caminhonete com 12 lugares. Para quê? Para viver bem a vida, dando qualidade de vida. Muito obrigado. Aqui no Domingo Legal, promessa feita é promessa cumprida. A Sociedade Viva Cazuza estava em festa para receber nosso presente. O veículo é fundamental para que a instituição siga fazendo esse trabalho com tanta dignidade. Nós tínhamos só um carro pequeno, picadinho, no máximo 5 crianças. As crianças estão crescendo, temos adolescentes, temos 20 crianças morando aqui. E elas usam para ir, fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, psicólogos. Então as saídas são muitas. A gente sai por dia 3, 4 vezes levando crianças. E mesmo para levar à escola, em dias de chuva, vai ser de grande utilidade para levar a turma toda. Eu até pego carona com eles quando a gente sai. Enfim, foi uma coisa que foi recebida com muita satisfação, não só por mim, mas por todas as pessoas que moram aqui nessa casa e que trabalham aqui nessa casa também. O senhor Rafael Oliveira, presidente da CRV Produtos Naturais do Brasil, fez questão de acompanhar a entrega bem de perto. E agora a gente veio entregar o presente para vocês. Vocês querem ver? Então vamos lá. Pode entrar? Pessoal, vocês gostam? Gostaram? Então vamos aplaudir, né? E olha só o presente chegando. Foi até com um lacinho de presente. É com muito prazer que nós da CRV estamos entregando esse presente, que também é um presente de Natal. Muito obrigado por ter nos recebido e conte feliz com a gente. Eu quero agradecer também ao Gugu, a você, a CRV na sua pessoa, em nome das crianças. E eu queria falar como o Cazuz, ele dizia que quem tem um sonho não dança. Então é muito melhor sonhar do que viver a vida sem sonhos. A gente às vezes sofre um pouquinho, mas vale a pena. Aqui a chave. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Então, mais uma vez, para você, Lucinha, super beijo, viu? Que Deus continue te abençoando, abençoando aí a sociedade. Viva a Cazuz. Amém. Amém.